Eu sou a Tamara E o meu nome é Douglas E juntos vamos dar uma volta ao mundo Enquanto nos preparávamos, decidimos aproveitar para conhecer mais do nosso país E foi incrível Nosso Brasil é rico em belezas naturais Nos apaixonamos por cada cantinho E agora queremos viver uma nova aventura pelo mundo afora E agora queremos viver uma nova aventura